E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre horas extras noturnas. Vocês viram no vídeo anterior o cálculo adicional noturno. E vocês viram também que a hora noturna é diferente da hora tradicional, da hora normal. A hora noturna, ela é calculada não em cima de 60 minutos, mas sim na redução para 52 minutos e 30 segundos. Isso significa que uma hora do relógio é equivalente a 52 minutos e 30 segundos no horário noturno. Essa conversão também precisa ser aplicada na hora de fazer o cálculo da hora extra noturna. Bom, como nós vamos fazer então? Primeira coisa, nós vamos fazer a conversão e depois nós vamos aplicar os 20% referentes ao adicional noturno e depois o valor da porcentagem da hora extra em si. Se é 50%, 100%, 70%, enfim. Nós vamos fazer isso dentro da planilha agora. Vamos lá? Então o primeiro cálculo que nós vamos fazer é converter as horas trabalhadas pelo funcionário em horas noturnas, que a gente já viu no último vídeo a respeito do adicional noturno, ok? Então, igual. Eu vou colocar entre parênteses para ficar mais fácil para a gente identificar as partes. Quantidade de horas vezes 1,1428. Prontinho. Esse valor agora eu já vou de uma vez multiplicar pelo valor da hora do funcionário. Essa hora é sem nenhum adicional noturno aplicado, sem nenhuma porcentagem de hora extra aplicada, tá? É a hora pura. Só que antes eu vou colocar aqui Alt, Enter só para jogar o cálculo para baixo, porque senão depois vocês não vão conseguir ver direitinho o restante das colunas. Então, vezes, vou buscar lá o valor da hora do funcionário, 12,82. Se você quiser ver de onde saiu aquele 12,82, dá uma olhadinha lá no vídeo de insalubridade e periculosidade. Vou deixar o card aí para vocês. Bom, agora aqui eu vou fazer um Alt, Enter de novo, porque eu preciso multiplicar todo esse meu resultado com um adicional de 20%. Quem já viu o vídeo anterior sabe que eu uso tudo dentro de uma planilha base para ficar mais fácil. Se acontecer alguma alteração, eu modifico lá na planilha base e todos os meus cálculos já são automaticamente ajustados. Vou colocar vezes, abriu parênteses, 1, mais, eu tenho que colocar esse 1 porque lá está como 20%. Se eu colocar só o 20%, ele vai entender que eu quero saber só o valor do 20%. E eu não quero isso, eu quero o 20% aplicado aos valores que eu já tenho ali dentro da minha célula. Então, eu tenho que colocar o 1 justamente para fazer essa incorporação aí, senão não vai funcionar. Agora eu vou lá na minha planilha base para poder buscar meus 20%, vou fechar o meu parênteses aqui em cima e vou retornar para a minha planilha de folha de pagamento. Observe que quando eu voltei, ele já meio que fechou ali a célula, não tem problema. Dá dois cliques de novo para ele poder reabrir. Eu vou agora colocar mais uma parte que é a multiplicação da porcentagem da hora extra. Vou fazer o alt e enter, senão vocês não vão conseguir ver ele depois. Vou multiplicar, então, todo esse meu resultado por 50%. Como aqui também está 50%, eu tenho que abrir parênteses, 1, mais, 50%. Ok? Depois disso tudo, né, que eu já fiz, então, a aplicação dos 20%, já fiz a aplicação dos 50% da hora extra, já fiz a conversão da hora noturna. Eu preciso multiplicar tudo isso por 24. Por quê? Porque eu tenho dois sistemas diferentes. Um que é moeda e o outro que é hora. Então, eu preciso informar para o Excel que eu preciso equilibrar isso daí, senão o cálculo vai sair errado. Então, a gente multiplica por 24, vezes 24, dando enter, trouxe para mim R$26,37. Então, para essa uma hora que o funcionário trabalhou a mais, ele vai receber R$26,37. Se eu modificar aqui para duas horas, também aí já fez a alteração para mim de R$52,74. Então, vamos pensar o seguinte agora. Eu tenho aqui duas faixas, 50% e 100%. Preciso fazer isso tudo de novo para cá? Não. Eu posso simplesmente copiar e colar. Porém, antes de fazer isso, eu preciso vir aqui e travar algumas informações. Por exemplo, o AB10, que é a quantidade de horas trabalhadas pelo funcionário, eu não vou travar, porque ele vai modificar de acordo com a outra célula. O M10 é o valor da hora trabalhada pelo funcionário, aquela hora pura, né? Sem nenhuma porcentagem aplicada em cima de a tonal noturno ou porcentagem de hora extra. Então, aqui eu preciso travar, porque é uma célula que ela vai se repetir para todos os outros cálculos para frente. Então, F4 para poder travar. As alíquotas J16, aqui também é uma célula que ela vai se repetir para todos os outros cálculos. Então, eu também preciso travar F4 em cima dela. O AA10 é onde tem escrita a porcentagem da hora extra. Como isso pode variar, então aqui eu não vou travar. Vou dar em Enter. E agora sim, eu posso copiar, Ctrl C e colar na faixa seguinte. Se vocês observarem, quando eu der dois cliques, ele está puxando daqui. E tem um azulzinho aqui por trás, que dá para a gente ver que ele está selecionando a quantidade de horas dessa segunda faixa aqui. Dando Enter, vou colocar uma hora aqui. Já fez o cálculo aplicando 100%. Se vocês tiverem alguma hora extra a mais, né, por convenção e tal, 70%, 80%, enfim, é só vocês colocarem mais um conjunto de células para poder aplicar 70%. Mesma coisa, copia, cola, vou colocar aqui uma hora. Já fez o cálculo para mim, R$29,89. É isso, minha gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando mais um pouquinho sobre os cálculos da folha de pagamento. Até o próximo vídeo.